Olá, queridos amigos! Estamos concluindo as nossas meditações que nos acompanharam para celebrarmos, no dia de amanhã, a festa de Nossa Senhora da Conceição. Se vocês recordam, no primeiro e no segundo vídeo, nós vimos que Jesus não se isenta de sua responsabilidade frente à dor e ao sofrimento, mesmo estando pregado em uma cruz. E que, aos pés da cruz de Jesus, nasce um novo conceito de família, que já não é mais aquela família apenas dos laços sanguíneos, mas é aquela família que nasce também do amor. E, enquanto família, somos chamados, juntos, a dar um terceiro passo, ou, dentro de nossas reflexões, a vivenciarmos uma terceira dimensão. Somos desafiados a assumir a missão de Cristo no mundo. E este é o tema que nós iremos refletir neste vídeo. Os dois versículos bíblicos, que dão base a esta reflexão, demonstram o quanto Jesus confiava em João, ao dizer, eis a tua mãe, ou seja, deixo aos teus cuidados aquela que me gerou. Seja para com ela um filho, assim como eu fui. Cuide dela da mesma maneira que eu cuidei. Assuma junto a ela a missão que comigo ela assumiu. João irá dar continuidade aos cuidados para com Maria. Por outro lado, a mãe de Jesus também recebe a missão de amar João da mesma maneira que amava Jesus. Certamente, durante sua vida, Jesus observou o grande amor que este discípulo tinha por ele. E estava certo que também amava Maria. O discípulo a levou para sua própria casa. Não teve questionamento de nenhuma das partes. Maria aceita ser acolhida como mãe por João. E ele se permite ser filho daquela que gerou o Salvador. Naquele momento, João aprendeu uma grande lição com seu amigo. Os que se aproximam da cruz de Jesus recebem uma missão. É quase inimaginável pensar que aos pés da cruz possa ter ocorrido tanta troca de amor, afeto e cuidado. Mas é exatamente isso que Jesus quer ensinar. Tais sentimentos podem se manifestar mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Pois o amor de Deus alcança a humanidade no calvário de seu filho. Que coloca em segundo plano sua dor. Para ensinar aos que ali se encontram que eles precisam dar continuidade à missão. O amigo tem que cuidar da sua nova mãe. E a mãe, mesmo na sua dor, precisa acolher e cuidar do seu novo filho. Essa reflexão tem mais sentido ainda quando trazemos para dentro dela a oração de Jesus no Horto das Oliveiras na noite anterior. Da mesma maneira que o apóstolo João assumiu o lugar de Jesus na vida de Maria, também nós somos chamados a assumir o lugar de Jesus Cristo no mundo. Todos os dias, nas mais diversas situações, somos chamados a dar continuidade aos cuidados de Jesus para com a humanidade, que é pobre, órfão, não amada e necessita de cuidados. Pois ele mesmo disse, O que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Portanto, aos pés da cruz, ele ensina, Quem quiser me seguir deve ocupar-se em cuidar de outros, continuando a ser minha presença viva no mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós refletimos em três vídeos, três dimensões, sobre a experiência de Maria e João aos pés da cruz de Jesus. E nesses vídeos aprendemos que diante da dor e do sofrimento não podemos nos isentar de nossas responsabilidades. E que mesmo diante do sofrimento encontramos forças para perceber que Deus nos dá outras pessoas para cuidar de nós e para que nós cuidemos delas. E que ainda aos pés da cruz somos chamados a anunciar a tantas outras pessoas que Deus não nos abandona, mas que está sempre conosco. Que nós possamos, no dia de amanhã, dia de Nossa Senhora da Conceição, vivenciar essa experiência da cruz em nosso coração e em nossa vida. Que sejamos fortalecidos pelo Senhor, nosso Deus, a nunca desistirmos, mesmo nos momentos difíceis da vida. que possamos reconhecer que assim como Maria e João temos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado. E que assim como a Mãe de Cristo e o discípulo amado possamos também nos tornar anunciadores do amor, da misericórdia, da compaixão de Deus, nosso Senhor. Vivenciamos juntos na nossa celebração em ação de graças, a Nossa Senhora da Conceição, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança de que não estamos sós neste mundo.